Descubra a sua nova realidade na UFSM. Este é o tema da sexta edição do Descubra que começou nesta quinta-feira. O evento reúne estudantes de várias cidades que vêm em busca de conhecer a Universidade, tirar dúvidas sobre os cursos e também trocar experiências com alunos e profissionais. O Descubra começou em 2014 e se tornou um dos maiores eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Ele proporciona aos visitantes uma oportunidade para conhecer os cursos, projetos e ações da UFSM. A solenidade de abertura foi marcada pela apresentação de coreografias realizada pelos alunos dos cursos de dança, bacharelado e licenciatura. Para a edição deste ano, são esperados cerca de 300 ônibus e mais de 150 escolas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina e Paraná. Estima-se que mais de 26 mil pessoas passem pelo Descubra 2019. Então, esse é o espaço, realmente, que precisa ser cada vez mais valorizado. O Descubra, cada ano, vem se potencializando. Mesmo num ano de extremas dificuldades orçamentárias e financeiras, ele está aí. Vivo, bonito, acolhedor, trazendo cada vez mais jovens para dentro deste espaço para construir a sua expectativa de futuro. É preciso que, de uma vez por todas, tratemos a educação como um processo único. A educação básica, a educação superior, a educação técnica, a educação tecnológica como um processo único de formação de cidadãos e de cidadãs para que possam, de fato, desempenhar o seu papel profissional e cidadão junto às suas comunidades e, assim, contribuir de forma decisiva e estratégica para o futuro do país. Entre as novidades para este ano estão a ampliação dos espaços interativos com outras instituições de ensino, praça de alimentação com food trucks e diversas atividades de música, teatro e dança. Ao longo dos cinco anos, o evento foi se consolidando e tornou-se a maior feira educacional do Estado. Uma feira que, na realidade, é uma feira conectada, que consegue agendar durante a própria feira visitação a laboratórios, exposição de projetos, tanto de ensino, pesquisa e extensão. E, hoje, nós temos um público de aproximadamente 26 mil pessoas. Nós desconhecemos outra feira no Rio Grande do Sul com um público especificamente educacional que chegue a esse número de 26 mil pessoas. Então, o Descubra acaba se consolidando como uma feira referência e, talvez, um dos nossos objetivos, em parceria com o Fórum das Instituições de Ensino Superior, seja realmente consolidar um Descubra Universidades, enfim, um Descubra Educacional Santa Maria que conecte outras instituições de ensino também de Santa Maria e região. Tudo que está feito aqui é justamente pensado para esse estudante de Educação Básica, para esse futuro público que vai buscar a universidade. E, o mais importante, o Descubra é gratuito e referencia aqui uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, que é o que a gente tem que lutar, resistir e manter dentro dessa nossa perspectiva nacional. Para os visitantes, o evento é uma grande oportunidade para um primeiro contato com a universidade. Eu acho que é bem importante, porque eu, antes de entrar no curso, eu tinha uma noção mais abstrata sobre o curso, uma questão mais, por exemplo, arquitetura estética, sabe? E eu acho que depois, quando tu explica para o estudante, ele consegue ter uma noção um pouco mais real sobre o que realmente é o curso e não o que tu está imaginando sobre ele, sabe? Então, acaba sendo bem importante o Descubra, quando tu está tentando selecionar uma profissão e saber mais sobre o mercado de trabalho, como a gente está um pouco mais dentro disso, sabe? Eu gostei muito do Descubra, eu acho que é uma amostra bem boa para quem tem dúvida de qual curso quer cursar. E eles olham a gente e explicam direitinho. O Descubra UFSM acontece até sábado, dia 28 de setembro, no Centro de Eventos da UFSM, sem fechar ao meio-dia. É uma ótima programação para o final de semana. Além dos estandes dos cursos, o evento conta com uma praça de alimentação, apresentações artísticas e muito mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.